Zirigidum, PJ por um dia no ar, com uma dupla que arrasa e é conhecida em todo o Brasil. Eles fazem, inclusive, a trilha de abertura do nosso quintal. Já sabe quem é? É isso mesmo! Palavra cantada e a sopa do neném. O que tem na sopa do neném? Só na caixa! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? O que tem feijão? Será que tem agrião? Vocês! É dois, é três! Muito bem! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? O que tem? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? 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 Mandioca? Será que tem minhoca? Coitada da minha equipe. Será que tem chacaré? Será que tem chulé? É um, é dois, é três. Tem na sopa do neném. Tem na sopa do neném. Será que tem alho poró? Será que tem sabão em pó? Será que tem repolho? Será que tem piolho? É um, é dois, é três. Tem na sopa do neném. Tem na sopa do neném. Será que tem chacaré? Será que tem chavali? Será que tem palmito? Será que tem... Pirulito! É um, é dois, é três. É um, é três. É dois, é três. É dois, é três. É três. É um, é três. É três. Legenda por Sônia Ruberti